O que é isso? E a gente acabou de matar a outra filha da Dimitrescu Só uma coisa interessante que eu achei Ela veio pro Torço de Cristal Depois que eu matei ela, veio pros meus itens É... Veio pros meus itens de tesouro E aparece como Torço de Cristal Restos cristalizados da filha de Dimitrescu Valioso Então matar o boss ainda dá um item Que provavelmente a gente vai conseguir vender E farmar uma granita lá no vendedor Estamos de volta aqui na cozinha Eu tenho mais algum item pra pegar aqui na cozinha Talvez seja isso aqui mesmo Eu voltei exatamente de onde a gente parou Tá? Não vou ficar me... Não joguei nada em off Estamos jogando tudo on pro Platflix Lembrando, o Platflix sai rápido Então não dá mole Ativa o sininho Deixa um comentário do que está achando o jogo Uma tranca fácil de arrombar Mais uma que eu preciso dar gasoar E aqui nós temos um compensador de recuo Instale peças personalizadas, velho Equipar peça Eu posso na minha? Não, a minha está montada já, né? Arma personalizada poderosa Essa aqui Enquanto essa aqui é... Equipar peça Aí eu posso colocar esse aqui O redutor de recuo Nice demais, hein, mano? Porra, nice demais, velho Visualmente ela muda? Provavelmente, né? Eu preciso falar pra vocês Que a princesa... Olha Ficou legal Eu preciso falar pra vocês Que eu gosto da minha arma, hein? Gosto da minha arma Pelo menos por enquanto A Samurai Edge me parece Uma boa opção de arma, né? Uma melhor opção, inclusive Enfim, seguimos A gasoar está aqui, ó Delícia demais, velho Delícia demais Agora eu posso voltar até aqui Vou usar a minha gasoar Ladrãozinho Troféu conquistado Vamos lá E temos uma aqui Uma estátua de anjo de madeira Que veio para os meus itens Chave, não Veio para os meus tesouros Estátua de anjo de madeira Está ali, ó Beleza, manos A parada é a seguinte A gente tem muita coisa Pra lutear agora Com essa gasoar Cada sala que eu vou, velho Eu gosto de dar uma olhadinha No radar Essa aqui está trancada Essa é a sala de entrada Pior que é, né, mano? Ou não Não, não é não Portão para dirigências É importante mais ou menos Depois eu voltar para ali Aqui ele está pedindo A chave do pátio Aqui é o pátio E agora os bustos Dos quatro anjos Ali na frente Ali eu posso colocar a gasoar Eu acho que seria importante Eu tentar dar um jeito De voltar para a vila, né? Para pegar esses itens Que eu deixei para trás Aqui temos um pouquinho De pólvora Cara, uma coisa Muito importante Disso aqui É que a gente aprendeu Que a nossa Não adianta brigar Com Com Os boss Até o momento certo, né? Salão aqui Eu meio que já peguei tudo Ali está trancado Ok, esse aqui Que está dando como trancado É essa aqui, velho Mas eu posso destrancar ela Hum, e dá para esse corredor aqui Que é aquele primeiro corredorzinho, né? Vamos ver se eu consigo voltar Ou se tem criaturas no caminho Ou se está tudo limpo Ah, olha aí, ó Está fechado, velho Aqui foi a entrada mesmo E o mercador ficou ali para trás, né? Para cá eu jogo Para Essa sala de máquinas Que ainda não tem utilidade Bom, eu acho que no momento Ainda não é a hora De explorar o mapa 100%, né? Jack Resident Evil é meio isso, assim Tipo, você tem que saber A hora de explorar os lugares, né? Ele não te entrega tudo Muito de mão beijada, não É, e muitas vezes Ele te limita A voltar em alguns lugares Então você tem que explorar Enquanto você tem a chance, sabe? Cara, agora O que que eu vou fazer aqui? Eu não faço ideia, né? Porque o João está me mandando Está me mandando vir aqui, hein? É bom que a mansão Não é a festa do Kaki, né, mano? Quem está aqui É porque Uma tranca fácil de arrombar Então, arrombi Mano, a gasoar é o uso único? Ah, sério, mano? A gasoar é o uso único, chat Que meme Ah, eu estou com o vinho, né? Vamos lá na sala do vinho Nossa, a gasoar é o uso único Caralho, isso é bem zoado Eu não tinha me ligado nisso Ahn... Era a hora de cima mesmo Nossa, isso é muito meme Muito meme Pior que eu acho que não vai ser tão fácil Quanto eu estou querendo que seja, não Vou ter que ficar estocando a gasoar, velho Que zoar É isso mesmo, mano? Não é possível É isso mesmo, chat Caralho, que zoado, né, mano? Bom Sanguis virgens Mais pólvora E aqui temos alguma coisa A chave do pátio Só que nesse jogo é o seguinte Você entra no lugar de boa e pega o item Depois você pega o item e chave Aí agora vai aparecer alguma coisa pra me pentelhar Com certeza, né? Eu acho que inclusive está com cara de que está na hora de voltar a Dimitrescu aqui Está muito, não está? Com cara de que Dimitrescu vai voltar Ahn... Então, agora que lugar que eu... A chave do pátio é lá para o salão de jantar, né? É para lá, então Está com cara Sabia, velho Sabia, velho Estava demorando Vai beber uma água, menina Sai daqui do meu pé, velho É isso mesmo, né? Que eu estou fazendo, não é? A vontade é levar para aquela salinha lá e... Aqui fora ela não vem Ah, aqui fora ela não vem Beleza, é isso Essas minas vão ficar me apavorando o jogo inteiro, velho Vamos dar uma boa olhada no que temos por aqui, né? Nada, essa porta está trancada Aqui temos só uma parede Às vezes eu tenho que dar uma roubadinha aqui e olhar na placa de captura, mano Porque a minha tela, por algum motivo, é muito mais escura que a placa de captura Para vocês o jogo fica mais colorido, mais claro Para mim ele fica mais escurão, mais turbo, tal Depois eu preciso Quando eu puxo as mãos assim Minha sorte é que a Dimitrescu é mega ocupada, né? Ela está, tipo, resolvendo vários problemas na casa Enquanto isso eu estou, mano, explorando, rodando As filhas dela eu meio que já entendi É, mosquitinho aí, fugi Será que se as filhas dela eu posso matar, tipo, o infinito? Desde que eu tenha recurso e espaço para isso? Foda que o vendedor, mano Eu não tenho acesso ao vendedor, né? Eu queria poder... Tá ligado? O que você fez com a minha filha? Hum? Eu? Oi? Oi? Mais uma porta que eu não consigo abrir Um mapa Interessante Aposência da Dimitrescu Salão da... Blução Eita, porra O que é isso? Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto desfazem do esforço campino De dar ao senhor uma farta colheita E um lauto banquete com o vinho à direita Parece uma sala de... Opa! Ok Entendi Temos um enigma para desvendar E esse texto aqui é o que resolve Mulheres Mulheres ignoram o olhar dos homens Os homens só podem olhar para algumas mulheres Essa é a do vinho Essa é a mulher do vinho E essa aqui é a mulher da colheita, né? Não, essa... Você acha que é a do vinho? Qual que é? Vamos de novo então Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto desfazem do esforço campino De dar ao senhor uma farta colheita E um lauto banquete com o vinho à direita O vinho está à direita do senhor Elas dão... Então ela vai ignorar o olhar Vinho à direita Vinho à direita Homens Senhor Farto Tá Então talvez As duas tenham que estar olhando para Hum... Ela não tem uma opção Tá Então com certeza não está olhando para o homem Ela está ignorando o olhar do homem Isso eu tenho certeza Certo? O cara está recebendo o vinho à direita Então ele está virado para cá Mulheres ignoram o olhar masculino Então tá Então eles estão olhando Eles só podem estar olhando para ela Ou para o cara Eles estão olhando Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto desfazem do esforço campino Que o esforço campino é isso que eles estão fazendo aqui Eles estão mandando Só que ela está ignorando De dar ao senhor uma farta colheita É um lauto banquete Com o vinho à direita Um lauto banquete com o vinho à direita Cara, o vinho... Esse aqui... Caralho Será que eu estou tão burro quanto parece? Só se todo mundo tiver Será que esses aqui também estão oferecendo para ele? Mas é que ela ignora o olhar masculino, né? E eles olham para todos os lados? Não É, na verdade não tem muito segredo aqui não É isso Mas eles não estavam olhando para ela A mulher está ignorando É isso Matamos mais um... Mais um desafio Vamos descendo Nossa, foi um pouco complicado, né? Mas eu gastei um tempo nisso aí Nem que foi complicado, né? Estava escrito de um jeito difícil, né? Que merda é essa? Que merda é essa mesmo? Um monte de cadáver, velho Caralho Por que elas ficam guardando os cadáveres velhos? Quer dizer Eu até entendo você querer fazer vinho com os cadáveres Mas por que você fica guardando eles? Podre aqui Ih, caralho Quando é assim é porque é lugar de treta, mano Ah, não Ah, não Ah 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 Vem, caralho Beleza, mano Eu tô dando um tiro na boca Um tiro na perna Tá sendo um bocão Um tiro na perna Ai, cacete Aqui, ele só me assustou Porque ele caiu da lateral aqui Eu não tinha visão, mano Tá safe Ó, agora vai me assustar Porque, ó Esse aqui vai tá vivo, ó Não vai? Não, não tá vivo Beleza Você vai tá vivo? Também não vai Ai, caralho É isso que eu É isso que dá o susto, mano Vem do nada, velho Eu apanhei bem, mano Mas é que, tipo Não tem problema eu apanhar Desde que eu mate eles com a faca Entendeu? Isso me sobra recurso Pra construir Pra fazer curinha depois Então não tem caô, não Apesar que eu vou falar pra você Pálvulo do jogo também Tá me descolando Sem dó, né, mano É, eu gastei muita munição Pra matar esses dois Não compensou, tá ligado? Vale a pena dar uma economizadinha assim Bom, como eu falei, né Eu tava dando um bocão Ó E aí, ó Ai Seis facadas não deu Oito facadas, chat Oito facadinhas nele Muito grato, meu amor Tá linda A torradinha A gente me trouxe um lanchinho, chat Porque eu tô aqui hoje Focado no Resident Evil E ela me trouxe um café Hum, cheirinho gostoso De café, mano Dora um cafezinho Vambora Vai ter mais um aqui, ó Não teve? Mentira Ah, sabia, rapaz Tava faltando mais umzinho de vocês, né Engraçado que você tá só com as mãos Mas eu tô com mais medo de você Do que esses amiguinhos com faca, mano Morre, bobão Muniçãozinha para a pistola Eu peguei tudo ali, não Será que eu peguei tudo? Ó, aqui na destilaria, por exemplo Eu sei que eu peguei tudo Mas no corredor de trás Ou será que tudo aqui é destilaria? Ah, tudo é destilaria aqui, ó Eu deixei alguma coisa pra trás ali Vamos pegar, mano Não vamos deixar passar recurso não, chat Porque, tipo, é engraçado O jogo tá me dando muito recurso Mas ele tá consumindo muito recurso também, né Peguei essa bagulha Puto, eu não queria deixar, mano Que merda, né Tem uma prateleira pra eu empurrar Aqui tinha uma coisa que eu peguei Pior que eu meio que acho que é isso mesmo Peguei o fragmento enferrujado, porra Agora eu limpei Nice Circular por aqui Ô, louco Externos me trazem um pouco de paz, sabia? Porque ambientes internos tem elas Aqui fora, pelo menos, eu sei que não vai ter nada, né? O problema é que eu acho que Mais pra frente no jogo Os meus inimigos vão ser os lobisomens E eles são embaçados, mano Eles são rápidos Eles têm umas movimentações esquisitas e tal Por enquanto, uns bichinhos meio fáceis Mas vamos ver qual que vai ser, né? Não estranhei um cortezinho, tá? Vou só um cortezinho pra eu poder comer Vamos aí Ai, máquina de salvar, que alívio Eu gosto sempre de fazer nos saves novos Porque também me ajuda depois pra voltar E fazer thumbnail e tal, tá ligado? Então não estranhe Cara, deixa eu só entender Aqui, beleza Aqui já lutei o que tinha pra lutear Ótimo Aqui tem a varanda Eu deixei coisa pra trás na varanda Não é possível Ô, sério Esse sistema de deixar os bagulhos vermelhos É um alívio, né, mano? Porque pelo menos quando tá azul Quando tá vermelho, você fica Ai, meu Deus Que que eu esqueço Um telefone? Ai Tá, menta, mulher, bicho Mãe Miranda Eu receio informar que Ethan Winters Fugiu do idiota do Heisenberg Porque ele está em meu castelo E já está causando dificuldades Pras minhas filhas Quando eu o encontrar Não Mãe Miranda Sim, é claro que eu sei Da importância da cerimônia Não vou decepcioná-la Que citânia a cerimônia Esse homem Vai pagar Pelo que fez Será que uma das filhas Foi de Beise mesmo, mano? Será, velho? Bela paisagem Será, mano? Rapaz Rapaz Ela é muito grande Cara, aqui é o quarto dela É o aposento da Dimitri Oi, um berço Nossa, mas será que Caralho Eu não tinha feito o link Será que aqui era o berço da Rose mesmo? A mãe Miranda nos chamou Para decidir o destino Do pai da criança Só de pensar na reunião Daquela família Me dá um calafrio E pensar que sou tratada Como irmã daqueles patifes Oh Especialmente o Heisenberg Aquele cretino Não faz a menor ideia Do que ter educação Eu teria acabado com ele Se não tivesse sido impedida Pela mãe É a Dimitri Escrevendo Por quê? Porque ela me trata Como eles Ela me deu este castelo Filhas obedientes Vida eterna Não deu? Não sou a favorita? Não sou especial? Preciso de uma bebida Cara O que é o drama De mãe Miranda Né, mano? Ué, tudo trancado, gente? Mas por que o jogo Está me dando O jogo está falando Que eu tenho coisa aqui Para resolver Oh, louco A chave dela Estava ali, velho Agora eu limpei O cômodo Ok A chave do Dimitrescu Abre essas portas Ai, caralho Ai, meu cu Ai Ai Ainda tenta roubar Minha propriedade Como se atreve Descanse enquanto puder Porque eu vou Te caçar E acabar com você Meu caralho Pode vir Vem com tudo Pode vir quente Que eu estou fervendo Manos Eu vou Aproveitar e criar Mais uma curinha Eu estou com bastante Coisa de cura mesmo Então vambora Agora O item Tem alguma coisa A ver com o ritual, né? A mãe Miranda Faz muita questão De ter o item vivo Labirinto Labirinto vai ter inimigo, hein, manos A masmorra Vai ter inimigo Eu não sei se vai ser uma das filhas Eu não sei se vai ser a Dimitrescu A Dimitrescu está mais Mr. X, né? Ela está mais porradão Enquanto as meninas são mais feiticeiras e tal Então, tipo, elas ficam soltando aqueles bichos Elas ficam teleportando E os caralho A Dimitrescu agora eu botei a chavezinha na porta Ela passou por baixo Meiozinho de dinheirinho Fluido químico Isso é bom, mano Fluido químico e plantinha É o que eu como para fazer o item de cura, mano Ai! Caralho! Não vou te deixar fugir Ai! Eu vou te retalhar tudo Antes que você fecha a menina Ai! Você vai ver o que ganha por isso Caralho da Dimitrescu Fudeu Vamos ousa tentar me enfrentar Desculpe-se com sua fita Agora já não dá pra ter doado Fudeu, eu não sei o que fazer Ai! Minha mão tá aqui Morri Caralho, cara A hora que ela arrancou a minha mão Puta vida Tá Então vamos lá Antes de eu pegar esse negócio Vamos aqui pro fundo Aqui tem um fluido Certo Eu vou me curar Deixa eu ver quantas curinhas eu tô Eu vou me curar desde já Eu não sei se dá pra, tipo Tancar o primeiro hit dela Mas eu vou tentar A gente vai mandar aqui Vai ter ciência de que... Caralho, essa cena é incrível, mano Caraca Esse jogo, velho Esse jogo, velho Esses caras tão muito loucos Eu vou te retalhar tudo Eu vou te retalhar tudo Antes que você fecha a menina Ah, meu caralho, mano Tá, deixa ela vir 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 E agora o bagulho não abre Então eu preciso Lurar ela pra cá E agora eu repetir o movimento Eu vou lurar ela pra cá Perdi ela de vista Fudeu Aí fudeu Aí fudeu Porque eu não faço ideia De onde ela tá Beleza, ela tá aqui Eu vou puxar ela pra cá Circular por aqui Ela, burrona Abriu ali a passagem pra mim Circulei Hum, ela vai abrir pra ela, né Caralho Vem, filha, vem Beleza Tranquilo, tranquilo Não adianta fugir de mim Ah, de novo não Ai, remedinho mágico Caralho, é sério que vai só voltar assim? Caralho, o Ethan, ele tem alguma coisa Vai só voltar a minha mão? É sério, mano Eu sou um Lego nessa porra? Que se dane esse castelo Caralho, o Ethan tá com alguma coisa dentro dele faz muito tempo mesmo, né, mano? Cara, ele tá com alguma coisa no corpo faz muito tempo mesmo, assim Porque não faz nem sentido, velho Caralho É, tudo bem, né Isso aqui pode ficar por aqui, por enquanto Vambora Ah, beleza Calma Pátio ali, eu preciso passar pra sala de jantar Então eu vou ter que esperar esses arrombadinhos virem pra cá Vai Quero que tem um de cada lado, mano Então eu vou ter que... Ah, por aqui eu consigo circular eles? Consigo, hein, mano Pô, eu vou circular então Sagoão principal e a sala dos quatro tá por aqui, ó Puta, pior que tem uma filha dela por aqui, né, mano? Cara, então, eu tô com uma das máscaras, né? Acho as quatro máscaras de anjo Hum, ainda tá me mandando fazer isso Deixa eu ver se tem algum encaixe É um encaixe duplo atrás Bom, esse é um encaixe duplo Claramente a máscara da tristeza vem pra cá Ok Bom, esse aqui é um bom ponto pra gente ter noção de como estão as coisas, né? O cômodo do comerciante fica aparentemente aqui, velho Olha aí, rapaz É um prazer ver que está bem E como foi? Nem sinal da Rosa Eu... Lamento muito por isso Lamenta mesmo Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo Você precisa de alguma coisa pra pegar a estrada? Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços Então tá bom É, mano Primeiro de tudo, eu vou mandar um savezão brabo aqui, tiozão Porque o bagulho é louco Segundo de tudo, o que temos aqui? Eu não posso usar isso aqui? Tem alguma chave que eu coloco Ai, a bolinha, né, mano? Eu já vi essa parada Labirintos de Nordstein Nordstein é um artífice do fim do século XIX Era considerado herege em sua terra natal Ele vagou pela região até se acomodar em um vilarejo remoto Ele criou quatro labirintos O castelo, a casa, na colina, a roda d'água e a torre de ferro Ao terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora Cada labirinto é diferente Requer sua própria bola de metal especial pra funcionar Em cada uma delas, há restos humanos cristalizados Que dizem ser das quatro esposas Os labirintos são seus túmulos E é isso aqui, ó Então eu preciso da bolinha pra poder brincar com esse treco aí Mas tá bom Irmão O que temos? O que temos por aqui? A gente tem suprimentos, tem como ampliar a maleta Curinha Upgrades E é isso aí, tá ligado? Ok Essa é a parte 1 De armeiro você tem Melhorias nas armas Né? O que vai comprar? E aqui eu tenho as coisas pra vender, mano O que vai comprar o antigo meu dezer Isso é o merchante, né, mano? Cara Ah, isso é interessante pra eu Deixa eu ver como que tá a minha A leme e a samurai A samurai tem poder de fogo 110 A leme tem 130 A leme tem mais Cadência Tem mais velocidade de recarga E tem mais capacidade de munição Quer dizer Eu estou usando oficialmente a arma errada Samurai Edge é só uma arma Meio que meme, digamos assim O que acontece? Eu vou tentar vender ela E se eu quiser comprar a samurai de novo Ela custa 200, mano Sem caô O que eu vou fazer, na verdade É melhorar a minha arma, mano Eu posso melhorar a minha pistolinha E eu vou melhorar Porque é o que eu mais estou usando, né? Então o que eu posso fazer É melhorar o meu poder de fogo Principalmente E eu vou vender as paradinhas Olha Eu tenho fragmento de metal pra vender Eu tenho 3 crânios de cristal Eu tenho 1 torço de cristal Eu tenho 1 taça de carmesim A estátua anjo de madeira O colar da Ingrid E é isso Mas só isso aqui deu 18k, mano 8k é o melhor O poder de fogo da escopeta também Essa modificação pode ser feita em um instante E agora eu posso até refletir sobre alguma Ah, mano Eu posso comprar, por exemplo Daqui a pouco eu vou fazer a munição Do fuzil de precisão, velho Mas por enquanto eu não preciso, não Obrigado por seu patrocínio Oh, é nóis, meu parceiro Tamo junto, hein É isso, mano Vou falar pra vocês que Essa arminha aqui tá o bicho, velho E ela tem um chaveirinho pendurado Que é nice também Daqui a pouco eu vou precisar comprar o... Eu vou achar o Assault Rifle, né? Mas é isso, mano Então, por enquanto O que mais ele vende ali? Eu posso falar Ah, mas sabe uma coisa? Isso é um suprimento importante É isso aqui, ó É... Pra eu poder fabricar A munição de espingarda Obrigado por seu patrocínio Ó, aí eu uso fragmento enferrujado Eu uso pólvora e fluido químico O problema é o fluido químico Mas porra, mas é isso aí, tá ligado? Criar mais um kitzinho de primeiros socorros Até mais um, mano Ficar com três Arminha Balas Mano, tô pronto Criar um save novo Não tem problema, não Vai que eu fiz cagada, né? Descubro depois Fiz alguma cagada E vamos voltar pra aventura A gente pegou a primeira máscara Eu tenho a chave da Dimitrescu agora Ué? Tá dando... Ah, tá Porque tem o Enigma ali Beleza Eu não tenho o Gasuar Eu tenho a chave da Dimitrescu E a chave da Dimitrescu Abre um bagulho no pátio, mano Que talvez seja interessante Além disso Ela abre um bagulho ali perto Depois do Provador Ó, o Salão do Prazer Cara, então eu vou subir pro segundo andar Tá, esse barulho é da Dimitrescu, porra Ai, Jesus amado Ah, lascou Nossa, que susto da porra Vai dar até um arrepio, mano Tá, beleza Calma Caralho, eu escutando os passos da Dimitrescu Saí correndo Bati de frente com a filha Voltei Trombei a Dimitrescu de novo Anel de prata Tesouro, né? É Cara, o jogo tá legal pra caralho Sabem que eu não sou muito fã De jogar FPS no controle, né? Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem primeiro Já sei Já sei Dá pra abrir a força com um golpe potente Não é isso, golpe potente Calma, já sei, já sei, já sei Você vai morrer aqui Você estragou a caçada Engraçado Por quê? Vem, 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 trouxa Vem, vem Vem, vai, vamos pra treta Vai Eu e tu, X1 X1 na faquinha Vambora É mentira Toma Toma Você não vai escapar Você é minha presa Minha Puta doida Segunda filha pro limbo, filho Vambora São três filhas Duas já foram Falta uma Bombinhas de tubo Gasoá Nice demais, meus queridos Nice demais Caralho Boa briga, hein, mano Boa, 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 briga Crânio de animal fixado Tem muito cara de ser tesouro, né? Não é, não é tesouro Item chave, talvez O crânio de um animal sobre uma prancha de madeira Tá bom É isso Por aqui, pelo jeito, eu não consigo sair Tem um canhão de uma bastida Foi bom, foi bom A briga com elas ficou fácil, agora que a gente aprendeu É só quebrar a parede e esfaquear Admitrei isso, que eu acho que vai ser um pouco mais difícil Porque eu não vou conseguir me aproximar que nem eu fiz com essa, não, né? Aqui fechou total, velho Será que, peraí, fechou quando eu tirei o rosto dela, será? Então, mas peraí Beleza, eu tô com o crânio Mas eu preciso da cabeçona Sei que de alguma maneira, tipo, eu fosse pendurar isso aqui Mas não, deixa eu ver se eu entendo mais ou menos como que é o molde ali que o jogo tá falando Porque por aqui, no arsenal, não tem outra saída, né? Peguei a cabeça, não tem um molde, não Ela tava só colocada Será que eu consigo dar uma analisada na... O que é atrás? Ah, ok Eu tá... crânio de animal Segue sendo... Ah, mano Ele tem quatro slots, ó Ele tem quatro moldes Hum, ele tem quatro Ah, tá E a cabeça, quer ver que ela tem quatro também? Só que a cabeça, eu preciso O crânio do animal, eu não preciso Então é o crânio que vai fazer essa porta agora aqui de trás destravar Beleza Na cagadinha Confesso pra vocês que não foi Que não era essa Não era essa a minha tentativa, não Mas tudo bem, deu certo Cara, ficou creepy o bagulho ali, né? Tá, calma aí Engraçado, ele tá falando que eu tô deixando alguma coisa aqui pra trás no salão do prazer, né, mano? Eu não queria tá deixando item pra trás, não Mas aparentemente estou Cara, o jogo disse que eu tô deixando alguma coisa pra trás Que merda, né? Eu vou viver com essa dúvida aí, mano Porque de olhar, mano Tô até, vou até dar uma olhada na placa de captura aqui, ó Mas não parece que eu deixei nada, não Só no máximo a cabeça Acho que ele nem vai me deixar tirar mais essa cabeça Não Ah, mano, segue o baile É aquilo Eu gosto de explorar Gosto de ter certeza que não tô deixando nada pra trás Mas não vou ficar também preso no jogo, não, né? Cacete Eu acho que a time 3 tava ali, então eu vou tentar dar a volta Cara, deu uma voltaça cabulosa Mas é que bateu um medinho Bateu um friozinho na espinha, moleque Ainda mais que começou essa música nesse clima assustador Será que vai spawnar uns bichos aqui? Ok Dependendo do que spawnar, nós mata, né? Não tem segredo, não Ah, mas olha a coisa boa, hein? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Que susto Vocês poderiam estar mais de boinha, né, amiguinhos? A countdown Ah, senhora Ah, ah 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 Ah, curadinho, eu podia dar uma segurada ainda, mas eu vou... Beleza. Não encaixa nessa fichadura aqui, não é a chave da... Ah, é a chave da insígnia de ferro, mano. Porra, eu vim seco pensando... Não, eu não vim seco, né? Eu dei sorte ali pelo caminho e pensei que era da Dimitrescu, mas não é não. Que foi onde eu lutei com a menina, né? Trocou a menina por esses bichos aí. Cara, é aquele jogo, né, mano? Você precisa estar atento em toda briga, tá ligado? Tipo, que nem esses bichos são mais facinhos de matar, né? Mais tranquilo, eles são meio lentos pra bater e tal. Ainda assim, você meio que não pode baixar muito a guarda, não. Senão você toma. Aqui é a chave da Dimitrescu, ó. Saindo por aqui e virando à esquerda. Mas eu vou dar uma forçadinha no game. Pega aqueles bichos que eu não matei e estão aqui ainda, né? Tem que ir a cair, hein? Tem que ir a cair, hein? Tem que ir a cair daqui e vir a cair! T release? Ô, dYes. Caralho! Pega os bichos. C 30 net dosickticos? Ah, não. Você não, Dimitrescu! Que saco. Pega os bichos. Pior que eu vou falar é que essa aqui eu só quis fazer de meme mesmo. Não vou mentir, não vou mentir Dimitrescu, que eu quis brincar um pouquinho com você. Agora eu vou correr né, tá, peguei o mapa do anexo, ali tem a casa de ópera, subi rápido, eu quis brincar, eu quis brincar, eu não vou mentir, eu podia falar que foi uma estratégia, não é não, eu quis só dar uma zoadinha mesmo, queria ver o que ela ia fazer, ela mandou bom, você tá de brincadeira, meu? O que que é isso? Atenção para o desaparecimento do batom da senhorita, quem encontrá-lo pode devolvê-lo ao banheiro dela, ele foi feito sob medida e é muito valeoso. Valeoso, camareira morre, tá bom, foi o que li valioso, tá, tá, eu tô ouvindo o passo velho. Isso aqui é a do cavaleiro né, essa chave aqui não é a Dimitrescu, essa aqui é a chave do cavaleiro. Cavaleiro é alguma coisa né, que eu tinha visto? A chave da Insígnia de Ferro. Hum. Um dia de tratamento, as três meninas pararam de se mover, parecem quase mortas, um inseto saiu da boca da mais velha, parece uma mosca comum. Dois dias de tratamento, os três corpos estão cobertos de moscas, parece que eles estão consumindo sua carne. Quando abri a janela, alguma das moscas caíram mortas no chão. Parece que o frio as petrifica, fechei a janela rapidamente para não enfraquecer ainda mais os insetos. Quatro dias de tratamento, os três corpos foram consumidos quase totalmente pelos insetos, só resta uma massa escura e contorcida de criaturas humanoides. É meio dia e pouco e os insetos começaram a mudar de cor. Os próximos ao rosto embranqueceram e os próximos aos lábios ganharam um tom carmesinho intenso. Seis dias de tratamento, a massa de insetos se transformou em corpos humanos novamente. As três acordaram me olhando como recém-nascidas. Sinto um vínculo entre nós, como mãe e filhas. Já decidi seus nomes, Bela, Daniela e Cassandra. Olha, é. Alguma coisa deve ter nesse livro aqui, porque ele tá me deixando rodar o livro a vontes. Será? Ou não? Cara, isso é... Ô, cacete. Mas é logo dois, mano? Tô com medo real da Dimitrisco aparecer aqui por cima, mano. Se eu descer ali, eu vou pra casa de ópera. Tem um bicho aqui, eu quero saber porquê. Bola com flor e espadas. Tesouro, não. E tem chave. Tem uma espécie de labirinto. Ah, é pra fazer o desafio lá, né? É pra fazer o desafio no labirintinho lá. Beleza. Eu tô explorando tudo, né, manos? Eu tô explorando tudo. Eu tô deixando sem brechas. Eu tenho gasoar? Tenho. Vou usar. Foda-se. Alguma hora eu vou ter acesso, tipo, a infinitas gasoar, sabe? Até lá eu não... Ah, sério que me deu fuzil de precisão, bicho. Mas eu não tenho fuzil de precisão ainda. Aí trollar. Aí trollastes. Bom, daqui a pouco eu já vou precisar comprar a expansão de maleta lá também. Não é tão cara, não. Porque provavelmente eu vou ter uma terceira arma, né? Bom, enigma no piano? Sempre tem. Ah, eu não sei tocar isso, gente. Peraí. Embaixo, na linha, linha 1, meio, linha 2, meio, linha... Essa aqui. Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6? É isso? É essa, tá. Aí a outra é o quê? Aí a outra é... Nossa, tá, tá, tá. Já sei. Então vamos lá, ó. É 6 oitavos, tá falando ali? Porque eu acho que essa é a área do piano. Eu não sei tocar. Eu lembro da minha pré-escola, 20 anos atrás. Então vamos ver se eu entendo. Então eu diria que é essa. Aí eu vou voltar. Ali, 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 ali. Aqui. Aí eu vou... Aqui, aqui. Aí, tom, tom, tom. Ok, talvez eu não tenha dito nada. Eu tentei. Eu tentei. Nome científico nenhum. Tamanho de 5 a 6. Estrutura corporal semelhante à mosca varejeira, mas há diferenças na cabeça. São carnívoras e consomem carne com vigor para pegar presas desprevenidas, se reúnem usando feromônios para imitar humanos. São produzidas quando um cadu bota ovos em seu anfitrião, mas as moscas em si não conseguem se reproduzir. Vulneráveis a quedas bruscas de temperatura, especialmente abaixo de 10 graus. O metabolismo diminui e elas entram em estado dormente criptobiótico, semelhante à criptobiose dos taquígrados ou talvez polipelidium vanterplanken. Eu tentei resolver o enigma do piano. Ai, mano, isso que é ruim de jogar o jogo antes do lançamento, velho. Porque assim, vocês pegam o jogo depois do lançamento, aí quando vocês travam num puzzle, aí vocês vão lá no YouTube, né, e procurar desafio do piano. E aí vocês descobrem. E eu agora? Não pode ainda. A gente tá sob embargo. Vai ter... vai ter... não dá. Ah, eu não vou poder esperar. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso aqui, mano. Agora, isso parece muito ser a partidura de um piano, né, velho? Ai, nossa. Tá lá, chave da Insignia de Ferro. Os cara complica muito, né, mano? Eu pensei que eu tinha que ler a partitura e os caralho, mano. Era só apertar as teclas ali que o jogo já fazia tudo, mano. Não sou bobo, né, mano? O que que eu tô destrancando? Beleza, aqui me dá a entradinha pra cá. Ah, mano, eu não vou. Nossa, mano, nossa. E eu aqui pensando que era puta bagulho complexo, mano. Ah! Filha da mãe, velho. Não encontramos nada, não. Sai daqui. Sai do meu pé. Vai. Nossa, que bicho chato, mano. Eu vou voltar pro salão principal aqui, mano. Filha da porra, mano. Tá. Ai, chato, nós é bem burro às vezes, né? Ah, não. O certo agora era eu fazer o quê? Editar, né? Pra não passar essa vergonha. Mas eu vou deixar. Só de raiva. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu procurar a máscara do prazer. Ela tem quatro pezinhos atrás. Quatro pezinhos é aqui. Então já vamos colocar a máscara do prazer nesse pico. Mas algumas tochas se acendem, mano. Faltam duas caras, né? Eu vou dar um pulinho aqui na sala do comerciante. E aí, meu parceirão? Suaveira? Então, aí é o seguinte. Eu vou mandar aquele savezão nervoso, né? Não custa? E vamos ver se eu consigo agora, com a bolinha de flor e espadas, participar desse desafio aqui. Ah, legal. Eu tenho que jogar o peso da mesa pra direção correta. Por mais que eu não tenha visão nenhuma, né? Ah, tá. Vem aqui, ó. Show. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Opa, foi. Calmou. Beleza. Agora vamos lá. Vamos resolver esse puzzle aqui que não parece difícil, não. Oplê. Foi. Passei um. Passei outro. Passei outro. Beleza. Passei outro. Vamos lá. Então, ali na frente, quando eu cheguei ali na frente, tinha algum lugar. Ah, tem uns buracos ali, ó. Agora que eu vi esses buracos aqui, ó. Calma, calma. Agora calma. Agora calma. Eu vou virar pra cá e vou tombar pra cá, certo? Bem devagarzinho. Segura, segura. Mais um pouquinho. Segura, beleza. Ai, ai, ai. Calmou, calmou, calmou. Calma. Eu acho que é pelo meio ali. Pela meioquinha parece que tem uma... É isso aqui, ó. Preciso ajeitar ele bem no meio aqui, ó. Ó. Para, para. Mais um pouquinho. Para, para. Bem bonitinho. Para, para. É a bolinha. Não! Para de gritar, velho! Calma, talvez se eu jogar pra esse canto aqui, ó. Funcione melhor. Calma. Não, aí eu jogo pro outro lado aqui. É isso. Puxa! Bela solução. Crânio carmezim. É isso. Eu acho que é um item bom pra eu vender aqui, provavelmente. O que você tá gritando aí, meu parceiro? Se for só olhar, pode ficar à vontade. Não, eu não vou só olhar, né, meu parceirinho. O que a gente vai fazer agora é vender esses dois crânios de cristal, vender esse torço de cristal, vender o anel de prata e vender o crânio carmezim que vale 8k só ele. Que delícia, né? Que delícia. Suprimentes, você não tá vendendo um rifle de assalto ainda, meu parceiro. O que você vende que eu quero muito é o upgrade de inventário. Um dos meus itens mais populares. Na spoiler. Ok. Então, a gente mandou muito bem nessa compra. Eu vou poder em breve fabricar munições também. Vou também poder fabricar bombas. Zeramos a lojinha, né, moleque? Você é louco. Não, tá bom. Deixa eu ver como ficou meu inventário agora. Aumentou bem. Aumentou bem. É isso, manos. Tamo como? Preparados. Não é não? Ah, mano, eu vou fazer mais um upgradezinho. Não, jamais. Vamos de armeirinho. O que eu tenho? Eu já tenho meus poderes de fogo ampliados. O que eu posso agora ampliar seria velocidade de recarga e capacidades de munição. Cara, eu vou aumentar a velocidade de recarga. Ah, mano, eu ainda vou liberar mais poderes de fogo em breve, né? Então eu vou economizar um pouquinho de dinheiro mesmo. Te mandou bem, chat. Fizemos tudo o que precisávamos fazer. E a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo episódio de Resident Evil Village, que tá muito legal. O link da playlist tá no topo da descrição pra gente poder continuar esse jogo maravilhoso juntos, tá bom? É isso. Muito obrigado. É nóis. Até uma próxima. Beijo, beijo. E tchau.